O mam agora do One Piece Tá Uau, eu não lembrava como é que era o boneco Beleza, vamos lá então O desenho começa em 3, 2 Vai ser difícil, 1 E por que fazes isso comigo? É Oda o nome do cara, né, do One Piece Cara, por que fazes isso comigo, velho Olha que coisa Medonha de se desenhar Não tô nem falando da estética, tô falando da dificuldade Mesmo Exato, a riqueza de detalhes Total Nossa, eu já tô correndo Aqui, porque eu já sei que Se eu não correr Vai azedar esse desenho Nossa Caramba Brabo, né Isso Já nem sei o que que eu dou mais importância Nesse desenho Nesse desenho Que realmente Não, eu não vou dizer que salvar É mais uma questão de que Não Não Só que faz um pouco Um pouco mais de sentido, eu acho Um pouco mais de sentido Pra Na hora de eu tentar encaixar o resto das coisas mesmo Eu acho Quem sabe Caramba Pior que aqui Eu acho que vai acontecer aquela mesma coisa, né O tempo vai acabar Que a gente não vai nem ter se dado Por Sei lá Vamos ver quanto tempo já passou Já Te informo Falta dois minutos Ainda faltam dois minutos Então passaram dois, né Passaram dois Faltam dois, né 4 menos 2 2 no caso, né Eu sei que tu tá nervosa, né Exatamente Não dá pra pensar É muito É muito nervoso É, eu sei Pior é que eu sei Agora eu vou fazer aqui Que nem eu fiz nas escamas Lá Do cara mais forte do mundo Eu vou fazer o que aqui Umas 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 Sarampos Na roupa dela Aqui Porque tem esses E Eu acho que é Importíssimo Essas bolas Coadas Aqui na roupa dela Meu Deus Um minuto, velho Eu tenho que Meu Deus Socorro Meu Deus O personagem é feio Mas o bom gosto Pra cor Existe Ah, exatamente Capoeira de rosa A pessoa entende Tudo aqui Sabe o que é Cabelo rosa Bonito Ah, gente Ela tá ficando assustadora Que eu não botei Mas a original Deve ser assustadora Também Não parece uma pessoa Muito amigável Ah, não O que eu tava dando Seria usar Socorro O tempo tá acabando Sá Não Sim Sim, não Ah Aqui Eu tenho que botar aqui Nos olhos Ah E aí Eu tenho que pegar O que Nós aqui Ah Botar o cordeiro Rosa Dessa roupa E aí E daí Dá pra ver Olha só É Meu É É Isso aí Então, né Acabou o nosso tempo? Já acabou o tempo Ah Tena Tá Só vou colorir Isso aqui Isso aqui É necessário E Talvez Colorir ali dentro Da boca dela É muita coisa É muita coisa Pra desenhar Vou botar só Então é isso aí Pessoal Essa é a minha Big Mom E é engraçado Que a minha A minha Big Mom Ela não parece Tipo Poderosa Mulher Mas só acho Num lugar Parecer Uma bruxa Feliz Vamos ver aí Vamos ver aí Vamos ver aí Vamos printar isso aí Eu vou esconder minha cara Aqui já Porque a minha Tá bem esquisita Vamos lá 3, 2, 1 E Tchau.